Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20 E como vocês já podem ver, chegamos na metade da temporada, semana do All-Star Game e pelo visto, né? Já tinha rolado um spoiler no último vídeo aqui, eu não prestei atenção, mas nós participaremos de todos os eventos do All-Star Game, né? Primeiro o jogo dos novatos, depois o torneio de 3 pontos e torneio de enterradas, e aí por último o jogo do All-Star Oeste contra o Leste, certo? Sem mais enrolações, vamos! É isso aí, caímos aqui na semana do All-Star Game, é uma semana sempre muito divertida, semana que acontecem coisas engraçadinhas Olha aí o time do mundo versus o time dos americanos, né? Malone, Culver, Hunter, Jaren Jackson, DeAndre Ayton e o outro time eu não consegui ver Agora vocês viram aí as escalações A bola vai subir para mais um jogo aqui, divertido de jogar até, vamos! Bom, aqui é o Byrd que está lá do outro lado, né? J. Byrd aí do New York Knicks É um jogo aqui para a gente jogar, assim, sem culpa, né? Jogar fazendo dando show Ó, ó! Dando show, show time, né? Abrir a caixa de ferramentas Vambora É um jogo que não exige tanta marcação, apesar que aqui no Tio Ken é um pouco diferente, né? Bela, é belo rebote, vambora, 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 acelera isso Sem mais rápido essa jogada Pra frente! Olha aí, que bela, bela, que bela screen Saindo aqui no Piccolo para a enterrada Aproveitando aqui a semana do All-Star Game para dar show, né? Para isso que eu estou aqui Olha a marcação Porém, acho que é do Celtics, né? O Luka está no outro time, que vocês podem ver, é o time do mundo Companheiro aí do menino Malone Hum, pulou muito mal, pulou muito mal ali, deixou o Luka pontuar Não pode deixar ele fazer festa, senão no vestiário vira passeio, vira bagunça Olha o cover Hunter Jalen Jackson, faz a parede para mim aí Foi lá dentro Olha o... não, 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 não me dá uma telegrafei bastante, né? Olha o Luka, peguei! Meu... Meu Deus do céu! Tá vendo o Luka aí pra ele? O Luka tá querendo fazer graça, hein, rapaziada? Tá querendo resenha Tá querendo que no vestiário tenha aquela gastação Né? Aposta aqui de quem vai vencer o jogo Olha o Hunter, boa, garoto Boa, que bolinha, que bolinha Ele tá querendo provar um ponto aqui, ó O Dora pedindo bola, ó Ele quer dar show, vambora Vou mostrar pra ele o show aqui, ó Vou mostrar pra ele o show aqui, ó Pra cravada Na cravada no contra-ataque Vamo! Que bola! Meu, nossa, isso foi horrível Foi horrível, né? Essas nunca dão certa Olha o Luka de longe Ele nem veio, ele nem enfrentou Jogou de longe mesmo Vambora Não, cara, ele não, velho Ele aqui doando Ai, meu Deus Que tornava horroroso Olha o Barrett Marcação chegou Boa, deu o ar, o rebote Ah, o rebote aí, rapaziada Belo bloco Boa, hein Nossa, subiu a muralha ali na defesa Excelente, vambora Cortando pelo meio Cortando, vamo Vamo, vamo, Jackson Vamo! Show Time Na semana do Austin Game Aqui em Chicago Que bolinha, levantou ali, hein Olha o Barrett Tentando ali fazer Uma graça Boa Mano, que defesa Tá muito bom Dentro do dedo Aí ele tá jogando muito bem Olha o contra-ataque Bola ali Na transição Mais dois pontos Placar aqui vai tomando Um ar de elasticidade A vantagem aqui já é bem grande Vim, vambora Mais dois pontinhos aqui Pro menino Malone Que nem tá pontuando direito 11 pontos Quatro assistências só Humilde Oh Não, não, não Que legal Escreve ali no Luca Não jeta reclamar não Joga limpo Joga limpo Vamo, vamo, vamo A parede vai vim aqui Vim aqui a parede Calma, calma Eita, vai Vai Eita, tá jogando bem Tô gostando O Eita é o cara aí Que a gente pode ficar ligado No próximo Ó Ó Ó Na cravada No contra-ataque Usando muito bem ali Né O drible de corpo Mudando de direção Na transição Fica fatal Que bolinha Do Malone Eu tava falando Do Eita, né Ele vai poder Provavelmente pedir trocas Aí Influenciar aí Nos movimentos do time A gente vai ficar de olho aí Nos caras pra Trazer pro Dallas, né Calma Bela chegou muito bem Bela rebote Não deixa o Luca marcar não Senão ele vai encheu o saco Bela Que lindo Que lindo o bloco Vamo embora Vamo embora Não contra-ataque Calma, calma, calma Não passou ninguém Não passou ninguém Pelo meio Vamo Vamo aí Nossa senhora Showtime Vamo embora Quase ficar Ooooo Esse foi muito telegrafado Também O, 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 o Meu O cara conseguiu pontar Por cima de nós dois Vamo embora Vamo embora 13 pontos 6 assistências Pro Malone Tá jogando aqui Tentando fazer algo divertido 4 assistências Pra ele Bandejinha Boa bandejinha Não, tem que pular Tem que sair do chão Bora, Bagley Isso Olha no meio Olha no meio Tá com o takeover ali Tá pegando fogo Na bandeja Falta Seu flagrante não Seu falta Fico na dúvida Vamo embora 56 a 37 A vantagem aqui De 20 pontos Para o time Americano Contra o time do mundo Aqui no All-Star Game Um time aqui Muito sólido O time do mundo O time do Americano Os moleques aí Jogando muito bem Tanto ver que o Malone Nem tá precisando Fazer muita coisa Só foi elogiar Fui elogiar Deu ruim Vambora Vem comigo Vem comigo Boa Naruto Puxa O Caio Pela bola Vamos lá Para a Jogueira Vamos ver Take over Calma Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Uh Me tampou Calma, calma Vamos para 3 Para 3 63 a 41 Para a cara Que elástico Lembrando que os jogos Aqui do All-Star Game Tem 8 minutos Se eu não me engano Por quarto Tá Acho que não é jogo De 12 minutos Não Me corrija se eu estiver Errado Bom Halftime Vitória parcial Do time Mundo Com tranquilidade Vitória Maiúscula Do time E jogando muito bem O John Malone 18 pontos 7 assistências Para ele Vamos voltando Aqui em Chicago All-Star Games 2020 Jogo dos novatos Os moleques Se enfrentando Um dia de festa Aqui na NBA O jogo não vale Oh, oh Passei Na cravada Na cravada Showtime Jogo que não vale muito Mas vale aí A zoação do vestiário Né Luka Tá do outro lado Enquanto o Malone Tá do lado Dos americanos Então Vambora Levei ele Levei o Shai Ó Ele é marcação Calma É Shai ou é Shai Eu acho que é Shai Né Mano Que bandeja Não consegui nem ter reação Vambora O aparelho tem que chegar lá Chega lá Nascune pra ele lá Jogada do treinador Chega Nascune pra ele Isso Bela jogada Ó Vim Pode vir Vim fazer aqui pra mim Já fui Já fui Vamos pra 3 Pra 3 Meio Ai Por que que tu saiu Deixou o cara sozinho Velho Viajou hein mano Meio Lá no colo do Mickey Não tem explicação Vambora Pegada tranquilo aqui Completamente aberto O time ali Do mundo Vambora 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 Dentro que Nossa senhora Ah mano Deixaram o cara Apontuado Depois desse bloco Monstruoso É trabalho Virado no lixo Rapaziada Vambora Vem Vem comigo Vem 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 Chamar o Zion Aqui Vambora Zion Showtime Nós dois Vem Zion Ah mano Ele não veio Ah eu não acredito Nisso Tá difícil jogar Com o Zion Tô tentando fazer Uma jogadinha com ele Mas ele não Vai Agora vai Agora vai Boa garoto Ele tá jogando Poucos minutos Ele mal trata Aparecendo na verdade Olha a marcação Olha o Zion Na bola Hum Essa troca aqui Não foi boa Não foi nada boa Pra mim Vou nem tentar Não foi nada boa Possível Bora Calma 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 Passei lá Que bolinha Calma Ó dentro Que bola Bem trabalhada Bem trabalhada É a conta que a gente vê Toda hora Que mal estar Time out 75 A 60 Eles baixaram um pouco Ali a vantagem Mas ainda assim É uma boa vantagem Cheguei 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 Meu Quase que caiu ainda Vamos pra isso Vamos embora Vamos embora Nossa Calma Calma Vem Ah Era pra ter cravado Tá bom Bola lá dentro Jackson Olha o cover Vou passar por trás aqui Que vai virar Atividade Calma Voltei Vou passar Passei 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 Que bola Que bola Boa garoto Showtime Vamos Bom Agora sim O Malandro Botou as Asinhas de fora Aqui Abriu a caixa De ferramentas E tá jogando bem 27 pontos 10 assistências Pra ele Double double No jogo das estrelas Dos novatos Na verdade Que ainda não é O jogo das estrelas Realmente Esse vai ser Múltiplo evento Nossa Que bola Que bola Que bola Abriu novamente Uma boa vantagem Rebote Um bom rebote 30 pontos 10 assistências Para o Malone Tá muito bem No jogo Deixou o jogo Fluir Fiz coisas Engraçadinhas Nossa Que passei Esse errado Passei Lá dentro Novamente A vantagem Subiu Nossa O cara Completamente Sozinho Se ele errar Também É brincadeira 3 minutos Pra acabar O jogo Jogo dos novatos Aqui Tranquilo Demais Malone Vai liderando O time Americano 20 pontos É a vantagem Olha o Luca Tá sem resposta Né Achei meio atrasado Mas tá bom Tá bom Vambora 98 81 Vamos tentar fazer Algo mais engraçadinho Agora Vambora Ó Vamos trabalhar Aqui ó Calma Calma Picado Picado Rebote Vem comigo Vem Calma Calma Bola lá dentro A sexta e a falta É Demorei pra entender Que foi essa jogada Mas tá bom 100 pontos A barreira aí Passamos de 100 pontos Na partida O Luca Sem respostas Para o time americano Vai ter que pagar a aposta Não vai ter como Arreguei Arreguei de arremessar Calma No giro aqui Não, não, não Dou voltinho Vai Assistência ali de boa De boa Mais dois pontinhos Pro cover ali Cheguei pra quantas assistências Doze já Treze Assistência pro Malone Um minuto e meio Pra terminar o jogo Mas ele vai tentar Mostrar aqui um pouquinho Da skill Aqui no drill Tô cansado já Tô cansado Não dá pra fazer nada Calma, calma Passa alguém Passa alguém Forcei Falta Vou pulando esse livre aqui Só pra gente agitar a torcida Vai ser vitória do time americano Contra o time do mundo 33 Eu acho que eu não vou errar o próximo Eu espero que não O time americano tava realmente mais forte do que o time mundo aqui, né mano Tava bem difícil aqui pro time Mundo fazer uma graça Olha aí, ó Calma Ah, bom, os caras Não dá pra fazer nada Acabou, acabou 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 É isso aí, vitória em todo o time mundo aqui no All Star Game 106 a 83 Que vitória Que vitória do time americano Um jogo, como eu falei, não vale muita coisa É o primeiro evento do All Star Game E rapaziada, olha só Não esqueça de deixar nos comentários Como vocês querem ver Os próximos eventos, tá O último jogo eu devo colocar Não sei se eu coloco ele inteiro O jogo, vídeo de uma hora Ou melhores momentos Como esse aqui Que vocês viram agora E os dois próximos eventos Que são 3 pontos e enterrada Se eu coloco os dois juntos, né E aí eu vou ter que picotar ele um pouco, né Pra caber os dois juntos Num vídeo mais curto Ou se eu coloco um vídeo pra cada E aí mais longo, né Por volta de 15 minutos aí Cada vídeo de enterrada E de 3 pontos Não esqueça de deixar nos comentários aí Como vocês gostariam de ver esse evento Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro evento do All Star Game Da NBA Fui!